Bom, então aqui é a área turística principal do rio, e lá em direção ao interior, a área onde tem mais igrejas e monumentos religiosos. Nós vamos acompanhar o rio, que é o mais interessante. Aqui eles param mesmo, efetivamente. É, então a história de Veneza é isso aqui. Não é feio, é lógico que não é Veneza, tu nem sabe. Aqui tem um prato tradicional chamado ovos moles, mas não sei com que que vem. Já vi almoço de ovos moles. Bicicleta no passeio, bacana pro caramba, passei estreito. Tchau. 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 Tchau.